A polícia militar cumpriu o mandado de prisão ontem pela manhã de um acusado de homicídio do estado de Goiás que estava aqui em Parnaíba. Luciano Silva foi preso pela Força Tática na manhã de segunda-feira após uma abordagem de rotina no bairro Planalto aqui em Parnaíba. Ele dispunha de um mandado de prisão em aberto em seu desfavor pelo crime de homicídio no município de Águas Lindas no estado de Goiás. O padre Matias que estava lá e foi feita a abordagem nele e conferimos o nome dele lá de banco da central e tinha um mandato aberto contra ele de homicídio. Homicídio? Homicídio. Lá em Águas Lindas. E o resultado foi trazer para verificar? Trazer para verificar, né? Porque ele disse que estava com a varalha, mas no momento ele se contou de um documento. O acusado informou que vai cumprir as determinações da justiça, embora a polícia tenha o encontrado com o mandado em aberto. A homicídio foi lá do Goiás, entendeu? Estou cumprindo certinho aqui com a justiça daqui, entendeu? E ganhou o juro popular, porque somente eles pegaram esse documento e me trouxerem, entendeu? Mas tem nada a esconder lá? Nada, nada. Tem nada a esconder. O tráfico foi aqui, cumpri também certinho com a justiça, estava apenas esperando ser chamado, legalizações finais, entendeu? Não tem nada a esconder, entendeu? Estou livre, trabalhando certinho, entendeu? O trabalho de construção, servente. O homicídio lá? O homicídio está tudo certo aí, cumprindo com a justiça, entendeu? O cara me deu um tiro, seis tiros, errou, entendeu? Acertou só um de raspão e eu consegui pegar ele de faca, foi só isso mesmo, entendeu? Isso. Já faz tempo. Tem uns 15 anos, 10 anos, alguma coisa assim, entendeu? O tráfico foi aqui mesmo, normal, entendeu? Foi só com uma dolinha de maconha e uma sacolinha de pó só, aí saiu e deu como tráfico, entendeu? Mas não devo nada não, senhor, entendeu? Se tiver de dever eu estou aqui para me pagar, mas eu não devo, entendeu? A justiça está prendendo, entendeu? Tipo, a gente está cumprindo e trazendo para complicar a gente, entendeu? Nem todos, entendeu? Mas não estou devendo nada. Tchau. Obrigado.